A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu gostaria de compartilhar com você a mensagem do Salmo 22, 23 e 24. O que esses três Salmos têm em comum? Todos eles falam da obra de Cristo para a nossa salvação. No Salmo 22 diz o início, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? O Salmo 23 começa dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o Salmo 24 declara, levantai ao portas as vossas cabeças, levantai-vos ao portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Diz o Salmo 24. No Salmo 22, quando Jesus na cruz diz essas palavras, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Não significa que o Pai não o amasse, o Pai o ama. Mas no momento ali, na cruz, Ele está sofrendo a ira de Deus, o juízo, a condenação, que eu e você como pecadores merecíamos sofrer. Jesus na cruz sofre o inferno no nosso lugar, pagando assim o preço dos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte. Ele morre então, assume a nossa morte, o nosso lugar e paga a nossa dívida. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E aí no Salmo 23, as ovelhas do Senhor Jesus podem dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No Salmo 23, nós vemos a estrada, a jornada da vida, onde o bom pastor vai conduzindo as suas ovelhas até o lar celestial. Felizes daqueles que podem dizer, o Senhor é o meu pastor. Isso significa que são ovelhas do Senhor Jesus Cristo e as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e seguem o bom pastor, obedecem a voz do bom pastor, conforme está na Palavra de Deus a Bíblia Sagrada. Você é uma ovelha de Jesus? Que você possa ouvir a voz do bom pastor e obedecer, porque Ele é o Rei da Glória. Que Deus te abençoe e que você possa buscar o Senhor Jesus Cristo agora mesmo, em oração, em nome de Jesus.